Ó, chegamos já no Alecrim, o tio G tá ali, ó a Larissa passando, minha prima também, e eles tão indo, e agora a gente vai começar a comprar as coisas. Tia, a senhora ia falar do bairro, que aqui é um bairro o quê? Tem de tudo, né? Tem feira, fruta, um sol pra cada pessoa. Lindo, lindo, olha só, gente, muito bom, e ali tem pra tudo, catinguele total. Ó, aquilo ali parece até tambores, tá vendo? Olha os tambores bonitos ali, tia. Olha, ali, ó, tá vendo? Só cator de madeira. É o pilão. É o pilão, é o pilão, é, pois é, viu? Uma travessadinha. Olha as frutas, será que aqui tem, ali, parece que é a pitoca gostosa, viu? Tomba. Muito bom. Olha a seriguela. Ambu, ó. Ah, é, ambu, ó. Isso aqui é a seriguela, né? É a seriguela, né? É. O amigo da minha avó, Antônio Delegado, uma vez, levou umas frutas dessas aqui, ó, pra lá. Vamos mostrar lá a casa do Curemba? Vamos, olha aqui, ó. Tem tudo. Tem tudo. Tem gaiola. Vai, gaiola. Adoro gaiola. Bom dia. Tio, o senhor fuma cachimbo? É. O senhor trabalha na linha do cachimbo? Pois é, viu? Ah, é, ó. Tá bonito, hein? As sementes. Ó, segura aqui. Segura aqui também. Boa tarde. Olha, gente, os cachimbo de jurema. Lindo. Tô indo, tô indo. Olha o coelhão, tá? Olha, gente. Vagem. Tá vendo? Muito bom. As buchinhas do nosso também. Não, eu vou separar. Olha só, Lucas, ali. Olha que lindo. Nossa, olha esses espelhos. Dona Maceió adora esses espelhos. Dona Maceió adora. É, olha, bastante semente, olha, gente. Ah, é esse aí. Eu quero esse aí. Dê aqui. Dê aqui, dê aqui. É do moço aqui do lado. É dele? É, mas não sei se ele tem, não. Você tem? Olha, gente, isso aqui. Ah, tá aí. Eu só não queria. Esse é bonito. Ai, ai. Ó, minha avó, minha avó que eu ia gostar disso aqui, gente, ó. Isso aqui é pra ralar coco. Caramba, minha avó tinha um desse, viu? Rapaz, olha. Você senta aqui, ó. Senta aqui, bem bonitíssimo do peixe. E rala o coco aqui do lado, ó. Minha avó tinha um assim, né? Não era do peixe. Minha avó tinha um de madeira. Bonito. Olha quanta coisa, hein? Olha aqui. Eu gostei disso aqui, viu? Olha aqui. O casal pra fazer trabalho de amarração. Olha aí. Amarração, adoçamento. Olha o vermelho ali também, ó. Achei bom, viu? O rapaz falou que você tá fazendo live, né? Tô, tô. Não, mano. Só tem um. Lucas, o menino falou que só tem isso. Pode deixar. Pode separar. É esse? Vai, pode separar. É a padilha. É a padilha. Ah, mas aquelas imagens são muito antigas, né? Muito antigas. Muito antigas. Gente, isso aqui é o Alecrim. Tem tudo de barro pra vocês imaginarem. Aqui é o bairro, né? O bairro do Alecrim. Tudo de coisa, olha. Muita coisa boa, viu? Vou levar uma coisinha pra homem não ficar triste, né? Eu vim gravar a loja dele. Coitado, homem. Tem que ajudar as pessoas. Olha aí, ó. Muita... Como é que é concha? Tá vendo? Tá vendo? Olha o Alecrim aqui, ó. Alecrim. Tem sálvia também, ó. Bastante sálvia, rasurada. Canal de velho ali, ó. Também, ó. Olha a reserva. Olha a reserva aqui, ó. As cascas de jurema. Aqui, ó. Tá vendo? Pato de vaca. Tá vendo? Aqui, ó. Abre caminho. Não é porque tá solta. Tá em lugares diferentes. Gente. Tá vendo? Olha a casca de jurema. Olha, gente. Que lindo. Tá vendo? Olha. Tá vendo? E tem as maiores também aqui, ó. Ele vem do amarradinho. Tá vendo? Vou fazer os assinamentos. Aí os amarradinhos. Muito bom. Gente, ó. Essa aqui é a outra, né? Outra loja também. Olha o meu de garrafa. Tá vendo, gente? Olha os pilão. Como tá bonito os pilão. Viu? Muito bom. Olha as estátuas aqui, pequenininha. Não é estraga na gente, eu estrago a luz. É, é, é. Você pode divulgar. Se vir na casa da data, pode olhar aí. Show de bola. Muito bom. Tem cachima de jurema? Tem, né? Óbvio. Vou dar uma olhada nos cachima também. Tá vendo? Olha as lembrancinhas, gente. Muito bom. Olha as lembrancinhas, os carrinhos. Olha as bolas. E lá atrás tem muita coisa também. Né? Os vasos. Olha a lamparina também. Olha a lamparina. Olha, gente. A lamparina bota também no assinamento de mestre. Tá vendo? Baixão de vela. É, deixa eu te perguntar. Olha o queijinho. Aí o senhor vai levar o que, carne? Está aqui? Não, não. Vou levar o queijo. Queijo? Será que é um menino queira? Não. Só o queijinho. Queijinho tchau. Queijo tá bom, viu? Tá bom. Ele tá no ponte. Tá muito bom. Isso é artesanal. É do grau até mesmo. Gente, estamos numa loja agora de essência, de tudo. Tá vendo? Loja maravilhosa que a gente chegou aqui. E eu vi... Gente, olha esse cachimbo aqui. Olha. Olha esse cachimbo. Ele vem com proteção no fornilho pra não queimar. Olha só que beleza. Olha. Olha que lindo. Vai querer outro desse aqui? Um igual a esse aqui. Um parecido. É que é um parecido. Parecido, viu? Deixa eu lhe falar. Você poderia me mostrar como é que desmonta? Ela vai mostrar. Agora essa peça aqui eu acho que não sai. Aham. O fornilho não, né? Não. Só essa aqui. É bom que evita queimar, viu? Porque queima... Achei legal. Muito bom. Vou levar também aquele irlandês também. É. É. Muito bom, viu? Muito bom. Muito bom. Esse aqui. Esse aqui. Tem que ver o trevo também, se tiver o trevo aqui. Olha só, gente. Os maçaricos, tá vendo? Muito maçarico. Olha. E o charo também, ó. A gente usa muito. Ô, tia. Aqui, ó. O outro celular barato é esse aqui, ó. 50 cigarros, ó. Esse, ou então o titã aqui. Mas o titã é muito caro, viu? Ele tá em 70 reais a caixa desse daqui, ó. Mas vem quantos? Ah, vem 5. Vem 5. Olha, olha esse aqui, que bonito. Dava a dona Marcel, essa caixa aqui, ó. Olha, olha a da dona Flor ali também, ó. Bonito, ó. É, só não sei se pode, né? Pelo avião, né? Negócio de fumo, né? Não, não sei se pode. Ah. É fumo, não sei se pode. Vem baladinho, misturado com a roupa, não dá nem sentido. Pois é, viu? É, deixa eu perguntar. Esse, essa caixa de dona Flor tá quanto? A caixa em si, a gente só vai ganhar umidade. Ah. E esse, esse prata também é só unidade, é? 120 é a unidade. Não, a unidade é 120, mas... É 12 anos, Jorge, eu tô 12 anos. Ah, é? Nossa, olha. Ah, é por... Vocês vêm pelo... Pela unidade. É, muito bonito, hein? Eu achei lindo. O dono Flor tá 40. É. Esse, o Titã tá quanto, a caixa? A caixa tá 90. É, eu não falei que era mais ou menos esse valor? E aí a gente só compra dele lá, muito bom. Vem comprar aqueles garros ali também, é o Black, ó. Tô vendo. Não sei como o Tio Gê não compra. Olha as erva-mate lá em cima, que eu te falei pra banho de erva, tá vendo? É. Banho de pescoço pra baixo, muito bom. Não sei não. Vê se enxergou ele assim. É bom, não sei. Gente, voltamos nessa loja aqui, porque ontem a gente teve, só que eu não gravei, entendeu? Ontem eu tive aqui, gravei, mas não enviei pro YouTube. Pode botar. Pode botar dois. E olha o tamanho desse cachimbo, gente. De anjico isso aqui. Olha. Carlinho é um. Olha isso aqui. Ó. Gente, ó, fala pra mim aí como é que tá a gravação, viu? Que eu acho que é muito importante. Vocês dizerem aí. Eu tô gravando um celular bom aí, que a gravação fica boa, né? Não, ainda não, ainda não. Não, ainda não. Eu vou ver a lista da erva. Vou passar aí, vou ver a lista. Olha, gente, os cachimbo, ó. Já separei já sete. Olha, acho pequenininho esse daqui, ó. Pequenininho, pra assentamento, tá vendo? Ó. Pequenininho. Tá vendo? Ah, e o negócio do tronco? Mas demora muito pra trazer? O problema é pra... O problema é pra... Como é que fala? O problema é pra levar no avião, né? Pra levar aí pra você ter um chave fininho. Fininho, né? Aham. Pois. Ah, entendi. Não, eu vou tá aqui ainda. Beleza. Gente, olha o tamanho da lamparina aqui, bonita. Bem feitinho, tá vendo? Ó. Grande, tá vendo? Não tem vontade de levar pro mestre. Olha. Bonita, né? Aqui as coisas do mestre que eu separei, tá vendo? As cabaças, as... Os cachimbo pequeno, tá vendo? Eu vou pegar um pedaço de cachimbo de rolo também. Rafael, tu dança forró, Rafael? Não. Ah, pois se você quiser ir num forró bom, você vai na quinta-feira... Chambregar no forró, gente. Chambregar no forró. Chambregar? Chambregar no forró. Aí quer dizer que ali é o Mercadão 4x16? Não, por 16 não. 4x16. A 4 é essa aqui, ó. E a 6 é aquela transversal. Ah, entendi. Tem o nome da rua. É, tem o nome da rua, mas o pessoal só conhece por número. Ah, entendi. O Alicrim é mágico, é um bairro mágico. É um bairro mágico. Todo mundo fala que é um bairro mágico. É um bairro mágico. Começa pelo nome. Alicrim. Você fala assim, ó. Alicrim é conhecido como um bairro mágico. Eu estou no Mercadão. Calma aí, porque eu não posso deixar muito na escola. Quase o Mercadão de Madureira. Pronto, tá aí. Você agora acertou de cheio. Aqui tem o nome do bairro. Bastante pueta, vendo, gente? Tchau. Olha, gente, quanta coisa boa. Estou parado sem falar nada, porque eu estou escritando um áudio. Mas olha quanta coisa boa, gente. Ó. Arajuara. E os bruxos aí, ó. Os bruxos, gente. Olha. Os bruxos, hein? Fazer trabalho. Olha. Que bom, hein? Boa tarde, tudo bom? Lindo. Eu acho que eu vou levar... Ô, tia, eu vou levar um casal desse. Vou levar. Casal. Ó, gente, casal de bruxos. Vou levar, ó. A moça está ali trabalhando. A minha tia está ali, ó. E a moça ali trabalhando. Aqui, tia. Se tiver mais um casal, eu levo. Também. Aqui tem muita coisa, gente. Aqui é um mercado. Ó. Vamos ver aqui, ó. Só coisa de barro, tá vendo? Só coisa de barro. Isso aqui também, ó. Tem mais pra lá. Tem mais pra aqui também. Olha esse lado. Olha esse chapéu, que bonito. Lindo. Macramê, né? Olha que lindo, gente. Olha. Tá, tá. Tá muito na moda o macramê. Quanto, quantos anos o senhor trabalha com esse... Cinquenta e seis anos. Cinquenta e seis anos? Rapaz. Meia vida. Ô. Meia vida. Vinte mil artesão, eu sou o oitavo. Olha, tá vendo? Que tinha pra frente e a fã. Já tudo foi. E a tua cabeça na fecha. Pois é. Assim seja, assim seja, assim seja. É isso aí. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Olha, gente. A gente vai comprar isso aqui pra beber jorema. Olha como que é bonito. Os copinhos feitos de barro. Que lindo, gente. Olha. Os copinhos feitos de barro. Tô levando. Vou levar quinze, né? Levar quinze. E ali ele tem bastante, ó. Aqui ele faz bastante coisa marajoara, tá vendo? Olha só que lindo. Ó. Eu vou levar tudinho. Bebe jorema. Só barro, né? Tem cuidado. Muito cuidado. É muito bonito, tá vendo? Olha. Show. Pois é.